Olha que coisa maravilhosa Mais linda, mais cheia de graça É ela a menina que vem e que passa Num doce balanço, o caminho do mar Nesse corpo dourado do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque vou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste A beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Se ela soubesse quando ela passa O mundo sorrindo se enje de graça E fica mais lindo por causa do amor É a coisa mais linda que vem e que passa É a coisa mais linda que vem e que passa É a coisa mais linda que vem e que passa É a coisa mais linda que vem e que passa Música 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 Música